No dia 8 de dezembro de 2020, o Papa Francisco surpreendeu mais uma vez a Igreja e o mundo. Ele propôs nesse dia um ano de São José. Eu lhe intitulado com o cuore de Padre. Deus lhe entregou os mais preciosos, Jesus e Maria, e Ele corresponde com fé, com coragem, com tenereza. Com o cuore de Padre. Invoquemos a sua proteção na Igreja neste nosso tempo. Emparamos de Lui a fazer sempre, com humildade, a voluntade de Deus. Um ano de São José que mexe com a visão que a gente tem desse importante personagem bíblico. O Papa Francisco deseja fixar para essa figura de José a imagem de Pai. Pai, especialmente porque Pai e a ideia que isso comporta, a realidade que isso apresenta, tem na atualidade algumas dificuldades de ser compreendida e, sobretudo, de ser vivida. Nada melhor do que focar em José, esposo de Maria e Pai de Jesus, e tentar entender o que isso significa, ser Pai. Por isso, o Papa Francisco, quando fez essa convocação da Igreja para o ano de São José, ele também apresentou um documento, uma carta, uma carta apostólica, chamada Patris Corde, que em latim quer dizer, mais ou menos, com coração de Pai. E, nessa carta, o Papa Francisco indica as diversas possibilidades para este ano. Ele sugere alguns aspectos importantes também para serem analisados, mas, sobretudo, ele resgata importantes dados, importantes figuras e percepções a respeito de São José. Na realidade, São José é um dos santos mais marcantes na compreensão da Igreja. Sabe que, depois de Maria, José é o santo que mais teve abordagens, que mais teve compreensões na Igreja. E, além disso, uma coisa importante, José está no Novo Testamento. Ele aparece muito mais e com muito mais atividades, com muito mais fatos a ele relacionados, que a maior parte dos discípulos de Jesus. Isso a gente pode, às vezes, não perceber, mas é real. E, assim, compreender José e fazer um ano para José parece ser uma boa ideia, especialmente nessa época que nós estamos, que é uma época de bastante crise, de bastante instabilidade, isto é, uma época bem próxima daquela que José viveu no seu tempo, com a sua história. Música 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 Legenda Adriana Zanotto